Agora a gente fala da situação de cidades mineiras que tiveram de apertar os cintos depois da redução do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Muitos prefeitos estão preocupados e temem não conseguir fechar as contas. Desde o anúncio da redução de 32,36% no repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios pelo Governo Federal, em julho deste ano, centenas de municípios têm alegado dificuldades financeiras. Em Minas Gerais, a conta não tem fechado para a maioria das 853 cidades, ainda mais às vésperas de fim de ano, quando os gastos com a folha de pagamento e encargos sociais aumentam. O presidente da Ardoce, Associação de Municípios da Microrregião do Vale do Rio Doce, Raimundo Penaforte, do MDB, que também é prefeito do município de Itaiomim, conta que os 23 municípios ligados à instituição já declararam dificuldades em sobreviver com o orçamento atual. Nós temos 10 terceiros aí, para cumprimentar, né? Nós temos os índices que são obrigatórios da saúde, da educação, que não é fácil, porque a gente sabe que o fundo de participação está sendo insuficiente para a manutenção dos nossos municípios aqui, especialmente os municípios que são vinculados à Ardoce, mesmo o maior município, que é o Governador Valadares, tem as suas dificuldades também. E muito mais nós, que somos pequenos municípios e municípios que só sobrevivem com o recurso do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Inúmeras mobilizações e audiências contrárias à redução do repasse foram promovidas pelas frentes de prefeitos e instituições representativas nesses quatro meses. Penaforte explicou que a preocupação dos gestores é ainda maior quanto ao exercício do próximo ano, já que o orçamento atual, conforme o prefeito, vai impactar na manutenção de serviços essenciais à população. A transferência de um ano para o outro, o fechamento do orçamento que não tem recurso, vai ter muita dificuldade. Tem muitos municípios que vão ter muitas dificuldades com essa situação. Nossa preocupação de todos os municípios, no geral, é com a folha de pagamento, porque a pessoa que trabalha, ele tem que receber. Ele não pode ficar esperando. Então, muitos municípios têm esse problema, como o meu também nós temos. Aí você tem que fazer uma opção, ou paga a folha ou paga o fornecedor. O Imposto de Renda e o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, são a base do FPM transferido pelo governo federal. Essa é uma das principais ou a principal receita de muitos municípios, especialmente os com menos de 10 mil habitantes. Isso porque o que essas cidades arrecadam, conforme esses gestores, é insuficiente para manter a máquina pública. Tudo aumentou para os municípios. Mesmo que você receba os valores de 2022, não vai dar para a gente sanar a nossa situação, porque o 13º está aí batendo as portas. A prefeita de Matias Lobato, Carla Pessamilho, do PSDB, enfatizou o que teve de abrir mão da realização de obras importantes para a população para não fechar o ano no vermelho. Nós temos uma ponte velha aqui, que é um monumento histórico, e o cruzeiro, que nós iríamos restaurá-los. E construção de praças novas. E nós tivemos que adiar esse sonho, em decorrência do fato que tivemos, para manter as obrigações em dias, as obrigações essenciais em dias, como a nossa folha de pagamento dos servidores municipais e funcionários públicos. O cenário que a gestora de Matias Lobato disse estar passando é de insegurança. Nós temos uma situação de insegurança, de incerteza. O que foi prometido pelo governo federal não foi cumprido até o momento. Então, nós estamos inseguros e esperando, aguardando uma resposta mesmo do governo, para que nós possamos continuar com a nossa vida normal aqui na prefeitura. Em todos os lugares que nós encontramos com os prefeitos, todos estão com essa insegurança, todos não podem fazer planejamentos, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, porque nós não sabemos o que será no próximo mês. que é o que será no próximo mês. Aprendendo a IMAGEM DE MUNTEIÓN,